Eu quero manifestar minha preocupação em relação à importação de tilápia do Vietnã. É um fato grave, o quilo de filé de tilápia chega ao Brasil a um preço inferior aos custos de produção nacional e uma importação em larga escala neste nível de preços inevitavelmente vai colocar em xeque a produção nacional, vai colocar em xeque a indústria nacional de tilápia que é a principal cadeia produtiva da agricultura brasileira. Então é um fato muito preocupante. É verdade que o mercado nacional é um mercado aberto, ou seja, nós temos mais de uma centena de empresas habilitadas no mapa a importar pescado. Então basta cumprir com a legislação e ter vantagens em relação a preços que a empresa pode importar e colocar nesse mercado gigante que é o mercado brasileiro. É isso que aconteceu, na verdade, na importação da tilápia do Vietnã. Agora, nós precisamos de medidas que protejam a produção nacional. Essa é a questão central. Eu enfrentei, na verdade, problemas muito semelhantes quando fui ministro. Nós tínhamos ameaça da importação da tilápia da China, então todas as negociações, Brasil-China, nós estávamos antenados. Segundo, enfrentamos a pressão de importadores brasileiros para importar camarão e, naquele momento, colocaria em dificuldades a produção nacional. E nós enfrentamos o tema da importação do panga. Mas adotamos uma série de medidas naquele momento e a principal, ao meu ver, foi criar um instrumento chamado análise de risco de importação. Esse instrumento é largamente utilizado pelos países desenvolvidos para proteger os seus mercados e nós instituímos aqui no Brasil também. Ou seja, análise de risco por produto e por país a ser importado. E enfrentamos o tema da importação do panga. Foi um avalanche de importação e, naquele momento, o setor se mobilizou. Nós proibimos a importação. Em seguida, evoluímos para a retirada da licença automática de importação. E, em seguida, o Ministério da Agricultura foi para o Vietnã, numa missão, para verificar as condições de produção. E estabeleceu uma série de exigências sanitárias que fez com que o Vietnã tivesse que colocar um panga de melhor qualidade no Brasil e, portanto, por um preço superior. O que deu mais competitividade ao produto brasileiro, inclusive a tilápia. Então, o que nós precisamos, nesse momento, é pensar quais medidas adotar. E eu penso que passa por algumas. Eu acho que o Ministério da Pesca deve liderar isso junto com o MAPA, com o MEDIC e o MRE, no sentido de buscar medidas que possam barrar a importação ou dificultar ao máximo a importação. Entre elas, cabe análise de risco de importação? Isso não está claro. O MAPA, nós não temos ainda informações claras. O PSBR solicitou isso ao MAPA. Porque a proposição inicial, o instrumento inicial, previa análise de risco por produto e por país de origem, ratificado em 2018. Mas, nesse momento, a gente não tem claro. Tem análise de risco? Não tem? Qual é a legislação atual em relação a isso? Então, esse é um ponto que a gente tem que aprofundar. Segundo, cabe uma ação anti-dumping? Ou seja, o Vietnã pratica ações, medidas, que possam tornar o seu produto mais competitivo e um comércio, digamos, desleal? Por exemplo, subsídios à produção ou outros mecanismos que reduzem o custo de produção lá? Terceiro, é possível estabelecer novas exigências sanitárias? Ou seja, as exigências feitas por Vietnã são as mesmas, no mesmo nível, no mesmo padrão das exigências do MAPA para a produção nacional? Qual é a qualidade do produto que está chegando? É um produto de boa qualidade? Está sendo usado tripólio em fosfato para aumentar volume, aumentar peso e ser mais competitivo? Tem triangulação na importação? Tudo isso precisa ser verificado. Então, a questão central nesse momento é buscar todas essas e outras alternativas possíveis para barrar ou dificultar ao máximo a importação da tilápia do Vietnã e de outros países, principalmente asiáticos. Então, o setor precisa estar unido, mobilizado e o governo buscando todas essas alternativas. Eu estamos juntos nessa. É um assunto extremamente relevante e a gente não pode permitir que a produção nacional seja prejudicada, seja comprometida, seja colocada em xeque. Um grande abraço. Um grande abraço.